Olha gente, agora já são, eu acho que 23 horas e quase meia-noite, pronto, de 22 de junho de 2017. Olha a situação aqui em casa, a Graça, minha esposa, estava caducando com eles, foram alimentando eles, e a confusão, e a carência está aí, eles sobem na gente, olha só, olha a situação, olha a situação. Bom dia, não, boa noite, boa madrugada quase, olha aí, vem cá. Aí tinha gente perguntando, mas eles mamaram na gata envenenada, parece que a gata não deixou, a Graça disse que quando chegou, ela não entendeu, ela estava se lambendo e muito impaciente, e ela protegeu provavelmente os filhos, os filhotinhos, que ela morreu fora e eles estavam lá de dentro, eu acho que ela não deixou, ela estava muito agitada se lambendo, talvez não tenha deixado, e os filhotinhos estão ótimos, cada um mais sapeca que o outro, olha a situação aqui, então é assim, olha, eu conversando e esse aqui subindo de mim, isso aqui é a cara dela, olha a Graça, a mesma comida aí, o que é isso, o que foi que eu, se assustou? Olha aí, olha a situação, olha a situação, se jogou para trás e ficou, já querendo brincar, já querendo brincar e hoje eles estão com 23 dias na cidade, 23 dias, né? na 729, é, pronto, então está aí, os 5 gatos, eita unhazinha fina, os 5 gatinhos estão aqui, bem alimentados agora, já está começando a se encostar esse aqui, esse aqui é o mais sapeca, eita unhazinha fina, eita unhazinha fina, eita unhazinha fina, eita unhazinha fina, não gostou muito não do irmão se aproximando, olha aí, olha aí, olha aí, vai, teve confusão mesmo, no ano dessa, não acredito não, é gente, virei uma gata, mas tão carente, querem se encostar, olha aí a situação, Me sentei no chão aqui Eles estavam Pra onde minha esposa ia ali no quintal Na área de serviço, na cozinha Eles atrás dela Rolando por cima do pé dela De todo jeito Aí Eu me sentei aqui e eles vieram Aí, ó Eles devem estar sentindo muito fora da mãe Assim Olha aí a situação aqui, ó Viu? Me sentei e estão tudo subindo em mim aqui Mas, rapaz Ah, essa aqui é moça, né? A branquinha é gata, né, Gerson? É A branquinha é gata Essa é essa peca demais Ela sobe em cima deles Quando eles estão no montinho, só pra rolar Eu falo nesse outro aqui Rolando em cima de mim E aí? Acá, hein? Peridão Aqui já Ela entra aí com sono Ela é lá O cantinho deles Tem uma área de serviço ali que é Onde eles ficam mesmo Onde a mãe dela Foi a mãe dela que levou isso pra lá Ela esteve no quintal Na varanda Embaixo da varanda E trouxe na boca Do jeito que Acho que muita gente já viu O gato fazendo Trouxe pra dentro de casa Porque tem uns gatos que apareciam E aí ela, pra proteger Os filhotinhos dos gatos Que apareciam pro quintal Trouxe um por um Na área de serviço Mas, rapaz Confusão é essa Vamos tudo subir A gente vê, né? Olha aí Olha Vai subir mesmo Vai escalar O que foi? O que foi? Diga Qual é a reclamação? Qual é a queixa? Foi a bronca? Olha aí Ele vai subir até Minha cabeça mesmo Tá chegando O meu queixo aqui, viu? Olha aí Eita Mas as unhas São fafiadas, viu? Olha aí Vai do meu pescoço Olha aí Olha aí A situação aqui Olha só Ai A unha aqui Ela tirou aqui Eita Não gostou não Olha essa E agora? Vamos lá Bora Depois eu me sentei no chão Minha esposa tava com eles ali Eu me sentei E eles vieram tudo pra cima de mim Tá aí, ó De novo Meu pescoço Meu pescoço Olha Não gostou que você pegou não Deixa aí Deixa aí Oi Uma situação, gente Aqui Pronto Virei mamãe gata Tadinho desses bichinhos Ai ai Isso aqui é jeito da minha cozinha Minha esposa Tava cuidando deles ali Na varanda E eles nessa maior confusão Com elas Rola Vamos lá E aí